Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Eu vou gravar aqui para vocês, mostrando aqui o que chegou aqui de roupa que é para me revender. Eu sou revendedora de roupas e essa roupa, gente, deixa eu explicar para vocês. Quem traz para mim aqui é um rapaz que vem de outra cidade fora e deixa aqui para me revender. E como isso, eu vendo para ele, já sou revendedora há três anos e ganho uma comissão, né? Uma parte e um brinde todo mês que ele vem, ele vem a cada dois meses. Aí deixa uma comissão para mim e deixa um brinde. Eu vendo essa roupa em casa, divulgando nas minhas redes sociais e vendo no sítio. Na casa da minha família, de uns parentes lá e amigos. Então eu vou mostrar para vocês, chegou novidade aqui e eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo. Vou mostrar para vocês aqui todas as novidades que chegaram para o final do ano, né? Então, gente, eu já quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, deixem o like aí para ajudar aqui a divulgação do canal. Ative o sininho de notificações e quando eu posto a vida aqui o YouTube notifica para vocês. Eu vou começar a mostrar aqui. Então, gente, para começar aqui eu vou mostrar essa capa de sofá. Essa aqui ele traz de encomenda, ele não traz para deixar aqui em casa, só sobre encomenda. Aí essa aqui minha irmã encomendou e ele trouxe esse mês e deixou aqui. Essa aqui já está vendida, então já vou reservar aqui e embalar para mandar para o sítio. Aí veio essa capa de sofá de 42 elásticos, ela é. Tem o conjunto de criança, olha como vê, bonito, gente, esse mês a estampa, né? Gente, olha o tecido aqui, ó, como é bom. E ele é assim, ó, acho que dá para uma menina de 3 anos, de 4, por aí, né? Fabruzinha. Com essa estampa, gente, bem natalina, ó, que lindo, né? Essa cozinha. Dá para vestir agora pelo Natal. Não sei quando esse vídeo vai sair para vocês, mas vai ser pelo Natal, né? A minha venda de roupa vai ser pelo Natal. Agora, talvez, quando eu postar esse vídeo, já vai ter passado o Natal, com certeza. Gente, olha isso aqui, ó, novidado. Nunca tinha pegado para mim vender. Não sei nem se é bom de vender, né? Isso aqui, ó. Mas eu mesmo gostei, né? Pena que não veio nenhum que deu para mim. E é com a calcinha, gente, ó. Aqui por trás, elas são assim. Bem confortável, né? Isso aqui também, ó. Ela é uma calcinha bem cintura alta, veste bem. Eu nunca tinha vendido isso aqui. Tomara que seja bom. Isso aqui é o tamanho G. Aí é assim, ó. Acho que é um top, que chama, né? Um topzinho. Com esta calcinha. Aí veio dois deles. Quando eu passar pelo outro, eu mostro a vocês. Veio isso aqui. Eu estou mostrando mais para vocês as novidades, que eu ainda não tinha vendido. Aí veio assim, esse aqui de bebidó. Eu também não tinha vendido ainda. Acho que agora no verão é bom de vender, não é? Ó. Ele é assim, ó. Essa pegadinha rosa com essa estampa. Bem lindo, né? Fininho, gente. Um paninho bem bom para usar. Bem levezinho mesmo para dormir à noite. Então, veio assim. E veio eles com o shortinho, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É assim, ó. Aí, esse veste com esse shortinho aqui. Para dormir à noite, não é? Bem bonito também a estampa desse, ó. Então, veio ele com o vestido e veio com o short. Aí veio assim, gente. Esse daqui eu não vou para abrir. Para vocês, ó. É camisa de homem normal, colopolo. Vocês já viram. Aí que eu já mostrei, ó. Essas são as cores. Sim, gente. Vê esse modelo de calça aqui de mulher, ó. Vou mostrar para vocês. Está vendendo muito. Esse é um modelo muito vendido. Porque ela é assim, ó. Aqui na perna ela tem esse elástico. E aqui ela também tem esse elástico aqui, ó. E a cor como é bonita, né? Vem assim com esse modelinho, mais curto, mais rasgadinho assim. É uma das cores que vende bem também a shopping. E vem assim, ó. Bom, vai desse daqui, velho. Esse outro aqui também. E outra calça de mulher também. É aquele que são um short de homem. Ó. Esses aqui. São todos short de homem. Eu vou mostrar um para vocês verem. E o resto é tudo de um só. Mas eu vou abrir um para vocês verem. É modelo simples também. É normal. Esse aqui é outro conjuntinho. Daqueles que eu falei para vocês. Só que muda a cor. É roda. Não é o mesmo jeito. Gente. Gente. Olha isso aqui, ó. Que lindo. Que veio esses conjuntinhos aqui de menina, né? Quem for a mãezinha aí, ó. As mamãezinhas que estão me assistindo aí. Aqui, as inscritas do canal. Olha. Os conjuntinhos que estão aqui. Que lindo, né? Olha esse shortinho, gente. Que bonito. A meia shortinha aqui, ó. A cor. Então, gente. O bolsinho, ó. Esse bolsinho aqui, ó. Do tamanho disso aqui com o bolso. Muito bonito, não é? Aqui, gente. A calcinha, ó. Ele deixa tudo amarrado de um só. Amarra tudo de um só. Aqui é a calcinha simples, né? Vende muito isso aqui, ó. Eu pego esse tanto aqui e vendo tudinho. Sobra nenhuma. Eu tenho esses modelos aqui pra homem. Ó. Com essas estampas aqui. Bem bonita. E bem boa, gente. Deixa eu abrir aqui pra mostrar uma pra vocês. Não, tá fechado aqui, ó. Mas é assim, gente, ó. Um coiso bem largo. Dessa aqui, ó. É bem bonito, né? Assim, pra homem. Vende bem também. Então, são assim. Aí, tem outro conjunto aqui. Isso aqui, ó. É um bebidol também, isso aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, que linda, gente. Com certeza eu vou ficar com uma dessas pra mim. Porque eu gostei muito dessa aqui. Ó, como é bonita. Veste bem também. É uma camisetinha, né? Bem confortável pra vestir assim no dia a dia. Pra sair assim um finalzinho de semana. Bem básica mesmo. Aí dela veio essa. E essas outras duas cores aqui, ó. Com essa estampa. Tinha uma mais linda que a outra. Ó a outra, ó. Eu gostei dessa daqui, ó. A cor. Que bonito, né? Essa estampa aqui, tá? Então, vieram essas camisetinhas. Aí veio aqui, ó. Esse tipo aqui, ó. O tapete pra colocar na entrada da casa, né? Ou na cozinha, no quarto, ou no local. Ó, que lindo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que eu já mostrei em outro vídeo aí que veio também. E veio sazinha. E veio, gente, esse mesmo. Novidado também, ó. Ele trouxe. Deixa eu tirar uma frasezinha. Então, gente, ó. Esse modelo aqui. Ele é de alcinha também. Esse é bem arrumado, né? Inclusive, ele me deu esse aqui, ó. Foi meu brinde esse mês. Foi esse aqui que eu ganhei. Só que eu não sei se eu fico. Eu tenho a opção de ficar pra mim. Ou vender também. Ou trocar por outra coisa também. Ele não se importa. Mas, ó. Esse foi o que ele me deu. A calcinha dele é assim. Deixa eu tirar aqui pra mostrar direitinho. Pra você ver. Depois eu arrumo aqui. Girei aqui. Então, gente, ó. Ele é assim, ó. Aqui é a parte do sutião. Ele é tipo uma lingerie, né? É lingerie, né? Tipo lingerie não. É lingerie, ó. Aí aqui é a parte do sutião. E aqui é a parte da calcinha. Bonito, não é? Veste bem também. É uma renda bem boa. Mostrando calcinha aqui no ouvido. Mas não tem problema, não. Todo mundo usa calcinha. Todo mundo já é acostumado com isso. Não é ignorável de calcinha. No ouvido. Aí tem assim, preto. E tem assim, essa cor aqui. Que eu não sei que cor é essa. É marrom. Essa cor. Esse marrom. É todos um modelo só. Isso que eu tô mostrando. E tem esse outro preto também, ó. Que lindo. A gente tem o meio, né? Só que as meias eu já vendi também. Já chegou, meu irmão do aqui, aí já comprou um kit de meia. Dessa aqui, ó. Vem um kit com três pares, ó. Um branco, um preto e um cinza. O que? De meia? Então, gente. Essas são as novas coleções de roupas. Que chegou agora no final do ano. Pra me revender. E eu espero muito que vocês tenham gostado aí. De acompanhar o vídeo. Não esquece de se inscrever aí no canal. Deixa o like aí. Que é pra ajudar aqui na divulgação do canal. Ativa o sininho de notificações. Que quando eu postar vídeo, o YouTube notifica pra vocês. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Tchau. E até os próximos vídeos.